Então, eu me chamo Vitor, Vitor Pugo, por isso que eu me chamo aqui de Torogo no Instagram, que é, enfim, é um apelido que veio desses meus dois nomes, né? Vitor Pugo. E eu sou formado em Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília, e estou indo para o Tosco Clube estudar Design Nacional, que, tipo assim, teoricamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E, realmente, assim, eu mudei bastante de uma área para uma outra bem diferente, o que já fica a dica para vocês, que é possível fazer isso sim, entendeu? Vocês fazerem mestrado em uma área que seja bem diferente da sua, contando que você tem um plano de pesquisa legal que atraia os olhares de quem do consulado, da embaixada e até mesmo do seu professor orientador do Japão, que você vai atrás. O que eu queria comentar também é que essa live não vale somente para quem é do MET, então, quem quiser compartilhar com os amigos de vocês que estão entrando nessa fase de pós-graduação, ou até mesmo de buscar bolsas de pesquisa fora do Brasil, pode compartilhar também, porque eu acho que ajuda. Eu vou explicar, basicamente, a estrutura básica, na verdade, de um plano de pesquisa, então, se você sabe isso, você consegue fazer um plano de pesquisa para qualquer bolsa, não só do MET. Eu vou dizer que é a estrutura, eu vou explicar mais ou menos algumas dicas do que fazer e o que não fazer, e aí, com isso, vocês podem aproveitar para fazer um plano de pesquisa até mesmo para entrar no mestrado até no Brasil, sabe? Por exemplo, eu falei que eu sou de gênero mecânico e eu comecei a fazer um mestrado aqui no Brasil também, na área de desenvolvimento de produtos mecatrônicos. E aí, eu também tive que fazer um plano de pesquisa para poder conseguir tanto entrar no mestrado, quanto conseguir uma bolsa nesse mestrado aqui do Brasil. que também foi pela Universidade de Brasília. Então, é isso. Se vocês conhecerem pessoas que querem entrar no mestrado, no doutorado, e estão tendo problemas com um plano de pesquisa, manda para eles também, compartilha tudo aí, que vai ajudar. Então, vamos começar agora a live, de verdade. Eu vou pedir para vocês o seguinte, Saifel, em relação ao que você acabou de falar, isso vai estar nesses warnings que eu vou mostrar agora. Então, primeiramente... Se afaste das redes sociais durante essa live, pegue um caderninho ou então uma folha, papel, caneta e tal, para vocês fazerem as anotações sobre essa live e também perguntas que vocês vão poder fazer no final dessa live. Eu prefiro abrir o espaço só depois, porque aí não fica cortando tanto a live. E aí vocês esperam avançar, desenvolver tudo que eu tenho para falar, porque às vezes já responde algumas dúvidas de vocês. É isso que eu tenho a dizer. Então, antes de começar a live. Então, vamos lá. Gente, por favor, ignorem caso eu errei alguma coisa muito assim, porque eu estou um pouco nervosa, porque eu me preparei para essa live e está parecendo uma apresentação de TCC, meu Deus. Estou um pouco nervoso, mas vamos lá. Então, primeiramente, a agenda dessa live vai ser... Eu vou primeiro fazer uns comentários iniciais e depois vou apresentar a estrutura do plano de pesquisa para o METST, que, igual acabei de falar, serve para muitas outras oportunidades de bolsa de estudo. Para mestrado, doutorado, bolsas no exterior também. Então, o plano de pesquisa, ele segue uma estrutura bem fixa, eu diria assim, sabe, para qualquer... Até para você fazer seu TCC, antes de você gastar tempo desenvolvendo o seu TCC, você precisa fazer também um plano de pesquisa. Então, essa estrutura ajuda para qualquer pesquisa, sabe, que você vai desenvolver. Obrigado pela força a todos vocês que estão mandando aí, tá bom? Tá certo. Então, eu vou explicar a estrutura do plano de pesquisa, vou sair dando dicas para cada sessão, depois vou falar sobre as referências, os pontos extras e mostrar também as diferenças entre alguns consulados, porque para o METST, por mais estranho que pareça, cada consulado te dá abertura para certas coisas e também fecha as portas para outras coisas em relação ao plano de pesquisa. Então, isso também é algo que é importante vocês saberem. Por exemplo, a quantidade de páginas que você pode escrever, se precisa de capa ou não, de referência ou não, isso eu vou acabar explicando mais à frente nas diferenças entre os consulados. Tá bem? Então, vamos lá? Vamos começar. Jesus amado, minhas imagens estão todas perdidas, tudo em ordem diferente, gente, nossa. Eu acho que é bem aqui, contas. Então, vamos lá. É... aqui primeiro. Eu vou tentar desativar primeiro os comentários, porque talvez ajude nesse momento. Tá, vamos aqui. Se precisar desativar, por que o pessoal estiver conversando demais, aí eu desativo, mas por enquanto está de boa. Então, vamos lá. Inicialmente, o plano de pesquisa, ele deve traduzir algumas coisas. Ele deve trazer algumas informações que são muito importantes em relação à pesquisa que você quer fazer. Então, primeiro, traduzir suas propostas de estudo no Japão. Então, o que você quer estudar no Japão? Isso é importante pra quê? E a quem você... a que grupo social você quer afetar com a sua pesquisa? Isso vai possibilitar abrir portas pra mais outras coisas no futuro? Sua pesquisa realmente é importante de ser avançada ou ser feita no Japão, no Brasil? Esse tipo de informação. Ele precisa estar associado diretamente ao seu campo de pesquisa, o plano de pesquisa, tá? Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre design emocional, que foi o meu caso. Não faz sentido escrever um plano de pesquisa sobre máquinas só porque eu sou formado em engenharia mecânica. Porque se esse plano de pesquisa é o que vai ser levado em consideração pra minha seleção, se eles gostarem disso, então eu vou ter que fazer... procurar universidades e orientadores que estejam relacionados a esse plano de pesquisa. Então, não faz sentido nenhum você, por exemplo, desenvolver um plano de pesquisa numa área totalmente diferente do que você quer continuar pesquisando. Não sei se faz sentido, mas é só pra vocês não fugirem do rumo, entendeu? Tipo assim, vai fazer um plano de pesquisa, tenha em mente que ele vai ser sobre aquele tema e não pode fugir disso. É tipo aquele lance de fugir do tema numa redação. Se você fugir do tema numa redação, você acaba pecando em cima disso. Mostrar claramente benefícios para o Japão e pro seu país de origem. Tô falando aqui país de origem porque tem pessoas que provavelmente vão estar na live e não são necessariamente do Brasil. Então, por exemplo, a pessoa às vezes mora na Itália, enfim. É o país de origem. Então, você tem que mostrar no seu plano de pesquisa que a sua pesquisa é, sim, importante para esses dois países. Para o seu país de origem e para o Japão. E aí, isso tem que ficar bem claro no seu plano de pesquisa, assim como no formulário que vocês vão preencher para a inscrição. E, como eu disse já, inclusive, em relação ao formulário, tem uma live que tá disponível no YouTube, explicando bem detalhadamente, assim, como preencher. E tem alguns campos lá nesse formulário que já pedem esse tipo de informação. Para você falar, tipo, seu plano de pesquisa se relaciona como com o Japão e com o seu país de origem. Quais são os benefícios de promover a sua pesquisa ou esse tipo de pesquisa. Entendem? Então, continuando. De forma resumida, o plano de pesquisa deve conter o porquê você quer estudar esse tema, para quem é direcionado, onde você deseja aplicar e como deseja fazer. São alguns pontos que vão estar inclusos no seu plano de pesquisa. Então, eu vou desenvolver e tal, vou explicar melhor os pontos, a estrutura, e vocês vão entender que esses pontos vão estar todos localizados no plano de pesquisa e na estrutura dele. Então, sem enrolar, vamos começar. Ai, Jesus. Qual é a estrutura padrão de um plano de pesquisa do Next? Desculpa a minha desorganização de verdade. Não imaginava que fosse acontecer isso com as minhas fotos que eu baixei. Enfim, a estrutura padrão do plano de pesquisa, ela contém... Primeiro, você vai começar com o seu nome completo, o título do seu tema de pesquisa, e a partir disso você vai desenvolver o seu plano de pesquisa, tá bom? Então, isso é obrigatório no Next. Eu acho que em qualquer outro lugar também vai pedir o seu tema de pesquisa, então é bom você ter isso em mente. No final, eu posso até dar algumas dicas em relação a isso. Como escrever o seu título ou tema de pesquisa. Tá bem. Vou tentar desativar aqui os comentários. Gente do céu. Isso não aumenta pra eu aprender as coisas, não é mesmo? Achei. Desculpa, gente. Vou deixar desativado. E depois a gente volta quando for o tempo, tá bom? De fazer as perguntas. Novamente, só lembrando pra quem entrou agora, pegam um papelzinho e anotam as perguntas que vocês querem fazer pra fazer lá no final. Eu vou dar um tempo só pra isso, beleza? Então, continuando. Primeiro, o nome completo, o título e o tema de pesquisa. E aí vem a estrutura do plano de pesquisa, que vai ser Introduction, Development, que vai conter o Objectives e Justification, depois Metodology e References, tá bom? São esses quatro, cinco pontos que vão estar na sua estrutura padrão do plano de pesquisa para o MECCH. Beleza? Então, vamos continuar pro primeiro ponto, que seria a Introdução. Tá. Em relação à Introdução, você vai ter que mostrar dentro da Introdução, apresentar o seu tema e contextualizar. Isso é chamado também dentro da pesquisa como Estado de Ar, Estado da Arte do Tema, que você vai pesquisar. Ou seja, você vai trazer um histórico sobre esse tema, do que vem sido pesquisado desde tempos atrás, até atualmente, pra poder situar as pessoas que estão lendo o seu plano de pesquisa, de como está o panorama em relação à sua pesquisa. Pra você dizer, então, que em cima daquele panorama, a sua pesquisa é importante. Então, você vai trazer aqui também definições e contexto. Não precisa encher a linguícia e botar muitas definições, porque você nem tem espaço pra colocar muita coisa. Vocês têm que ser o mais breve possíveis, tentar resumir o máximo possível, porque, em geral, o plano de pesquisa do MECCH, você só pode escrever em quatro páginas. Então, cara, é muito pouco espaço pra você escrever. Então, tipo assim, tenta ser bem sucinto, mas passar todas essas informações. Ok? Então, as definições, os contextos, e o que caracteriza a área de pesquisa e o tema como importantes no atual momento. Igual eu falei, se você vai trazer o estado da arte da sua pesquisa, você vai ter que mostrar o que caracteriza a sua pesquisa como importante em cima desse tema, em cima desse campo de pesquisa. Dentro dessa introdução, você pode finalizar com uma pergunta que vai ser meio que o ponto-chave pra você responder nos seus objetivos. Tipo, ah, por exemplo, então, como conseguir fazer um design de um celular que possa atrair as pessoas de forma positiva em relação a tal ponto emocional? Por exemplo, em relação ao meu campo de pesquisa, não foi em cima do celular, mas eu tô tentando dar um exemplo que tá mais dentro da minha realidade pra vocês entenderem de forma prática. Então, aqui embaixo, vocês vão ver no final, embaixo de cada slide, que tem um número e um P. Isso daqui é o número de páginas que eu indico que você use pra cada sessão. Então, na introdução, eu indico que vocês usem uma página ou menos. Entendeu? Porque, igual eu falei, quatro páginas não dá pra quase nada. Então, continuando, deixa eu ver onde eu tô. É, objetivos. É isso mesmo? Sim, objetivos. Nos objetivos, você vai, então, descrever qual é o objetivo principal da sua pesquisa e o que deseja descobrir ou que problemática deseja solucionar. Podem ter outros objetivos específicos pra alcançar esse principal e podem incluir aqui alguns universidades que você considera importantes pra cumprir esse objetivo. Então, voltando, pegando o gancho do que eu acabei de explicar sobre a introdução, vocês vão trazer na introdução qual é o estado da arte e no objetivo você vai dizer já em relação a esse campo de pesquisa, o que que você quer trazer de novo, o que que você quer inovar, o que que você quer contribuir com a sua pesquisa. Estou falando na questão de inovar e de trazer de algo novo, mas, por exemplo, no mestrado você não traz necessariamente algo novo, mas você traz aplicações de coisas que já existem, mas de uma forma que tenha um resultado positivo, tanto pra sociedade como pra indústria ou pra algum campo que você vai decidir qual é. Igual eu falei também, no plano de pesquisa você tem que deixar claro pra quem você está voltando essa sua pesquisa, você está querendo aplicar na sociedade, você quer que isso tenha efeitos positivos na sociedade ou na indústria ou então no comércio, no comércio local de algum país, isso tem que estar descrito também. Nos seus objetivos você pode deixar isso, isso claro também, porque se seu objetivo é trazer melhorias econômicas pro povo brasileiro utilizando a metodologia de educação japonesa por exemplo. Isso é um objetivo. E aí você tem que deixar isso o mais bem descrito possível em mais ou menos um terço de página. Não é impossível, mas eu acho que vocês conseguem, sabe? Não é impossível, sério. Mas é isso, dê atenção pra esse ponto porque é importante você deixar tudo muito bem descrito. Beleza? Pra não ficar sobrando muitas dúvidas ou deixar abrangente demais a sua pesquisa e parecer que você tá simplesmente deixando aberto a muitas possibilidades. Entende? Sendo que a ideia do plano de pesquisa é você deixar o mais claro possível o que você tá querendo pesquisar. Então, se você tenta deixar isso aberto demais, fica confuso pra quem tá lendo o seu plano de pesquisa o que você realmente quer fazer. Às vezes as pessoas podem até entender que você não sabe pesquisar e por isso talvez você não esteja tipo assim preparado pra esse tipo de nível acadêmico, sei lá, como é que eu posso dizer. Continuando, a metodologia sobre objetivos. O que é bom evitar de vocês fazerem? Objetivos não realistas impossíveis de serem alcançados na sua pesquisa em tempo estipulado. Então, tenha em mente que se você vai pro mestrado tá tentando a inscrição pro mestrado e ele dura dois anos, então, vamos tentar pensar num objetivo que seja praticável nesses dois anos. pensando que ainda nesses dois anos, o primeiro ano você não vai por muito em prática sua pesquisa, você vai estar fazendo leitura de referências bibliográficas, você vai estar fazendo muita pesquisa pra encontrar dados suficientes pra você ter uma boa base, uma base bibliográfica pra poder explicar o que você realmente quer desenvolver. Entende? Então, basicamente, o seu tempo de mestrado é dividido em duas partes. pesquisa e aplicação, sendo que o segundo ano de aplicação você vai desenvolver, sei lá, questionários, vai recolher dados e vai analisar esses dados e por aí vai. É mais ou menos isso que a gente vai ver na metodologia, tipo, como você vai desenvolver essa pesquisa, como você vai realizar os seus objetivos e quais são as ferramentas que você vai utilizar. Outro ponto é, as áreas de estudo difíceis de executar no Japão sem a aceitação prévia de um professor da universidade japonesa. Isso daqui tá, inclusive, no site do consulado do Rio de Janeiro, então eu achei importante trazer aqui e explicar pra vocês que realmente, tipo, se você não tem noção que seu plano de pesquisa é pesquisável ou aplicável no Japão e não tem benefícios no Japão, obviamente, eles vão entender que não faz sentido o seu plano de pesquisa para o MECS, que é uma bolsa no Japão, certo? Então, pensem sempre em pesquisar antes se esse tema de pesquisa seu tá sendo estudado no Japão ou quais são os pontos positivos em relação a isso para o país, beleza? Isso é um ponto fundamental nesse plano de pesquisa para o MECS, sabe? Tentar trazer sempre isso de qual o benefício pro Japão, qual o benefício da ligação Japão-Brasil quando eles te oferecerem essa bolsa, sabe? Porque é uma parceria entre países, então eles querem que você traga pontos positivos, traga benefícios para os dois, entende? É isso aí, certo? Então tá, a justificativa, é... Então, a justificativa é o ponto no seu ponto de pesquisa que você vai ter que trazer motivos para dizer o porquê sua pesquisa é importante. Então, você tem que trazer o máximo de motivos possíveis, tá bom? Então, explorar quais pontos da sua pesquisa são importantes. Trazer referências como base para as suas justificativas também é algo válido. E por que é importante pesquisar, estudar e produzir no Japão? Trazer esses pontos bem justificados e não apenas expor. Eu vou explicar já, jázinho na parte do que evitar as justificativas para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com isso. Também, comentar caso sua pesquisa seja uma área que se concentra ou só existe no Japão. Esse é um ponto que tem, tipo, um peso extremo em relação ao plano de pesquisa, porque se sua área de pesquisa só tem no Japão, eu acho que, assim, a justificativa já fica muito, tem um peso grande e já fica bem óbvio que, tipo, se você não for para o Japão estudar isso, não rola de você continuar as suas pesquisas. Então, isso tem um peso enorme. e eu acho que foi uma das coisas que eu considerei bastante em relação ao meu campo de pesquisa, porque como eu quero estudar, queria estudar design emocional, então, e é uma área que nasceu no Japão e tem mais pesquisas lá, em outros países é estudado de outra maneira, não é estudado da forma metodológica como é estudado no Japão, aí, essa pra mim foi uma das principais justificativas, sabe? mas é importante você trazer outros pontos também, tipo, vamos ver o que eu escrevi para evitar nas justificativas, que talvez já estejam lá os pontos que eu quero dizer. Por exemplo, você tem que evitar nas justificativas dizer, por exemplo, quero ir para o Japão porque esse é meu sonho, sempre quis morar no Japão, e justificativas que não se aliem com o seu tema ou pesquisa, então, é importante vocês trazerem aqui justificativas que estejam relacionadas ao seu tema. Então, por exemplo, no meu caso, eu escrevi o seguinte, que a justificativa para estudar esse tema era que, no Japão, era que esse tema de pesquisa, esse campo de pesquisa se concentra bastante no Japão, foi um tema que nasceu lá e, portanto, tem muitos pesquisadores e universidades que tratam esse tipo de pesquisa, que é o design emocional, também conhecido como Kansai Design, e, além disso, como no Brasil não tem esse tipo de pesquisa e não tem esse tipo de aplicação de metodologia, eu queria trazer para o Brasil para poder aplicar isso nas indústrias ou até mesmo poder ser um professor dessa área aqui no Brasil, que seria um ponto meio que inovador na área acadêmica brasileira. E essa era a minha principal justificativa, certo? Que meio que se confunde um pouco com o objetivo, só que o objetivo é... Qual é o objetivo da sua pesquisa e não o seu objetivo de vida com aquela pesquisa, entende? Quando você pensa em justificativa, o peso que sua pesquisa tem na sua vida no Japão e no Brasil vão entrar aqui na justificativa. Então, justifiquei essa relação do Brasil-Japão através disso. Eu quero obter muito conhecimento, o máximo que eu puder, em relação a essa área que só tem... que tem maior concentração no Japão e trazer para o Brasil e incentivar alunos que estão aqui no Brasil a quererem buscar esse tipo de pesquisa no Japão, que é o lugar onde mais tem. Então, essa era a minha justificativa. agora vamos para o outro ponto que é a metodologia. Como fazer a metodologia? Quer dizer, a metodologia trata de falar como fazer o seu plano de pesquisa, como fazer a sua pesquisa, na verdade. Então, basicamente, é o passo a passo para chegar no seu objetivo. Quais são as ferramentas que você vai usar? Qual é o método que você vai utilizar? se você vai precisar de questionário, se você não vai precisar, se você vai fazer entrevistas, se você vai colher dados através de amostras químicas. Então, vai variar muito em relação a cada campo de pesquisa. Portanto, são inúmeras as formas de você descrever a sua metodologia. Mas, quando você vem pesquisar numa área e você tem interesse nela, você entende quais são as formas de obter os dados necessários para concluir sua pesquisa. Então, por exemplo, no design emocional, a ideia da pesquisa ou a metodologia é você obter dados através de questionários ou experimentos com as pessoas, utilizando determinados produtos ou então protótipos desses produtos e a partir da reação das pessoas você consegue obter dados. Esses dados você vai analisá-los e então obter respostas em relação às reações das pessoas. Então, meio que essa é a minha metodologia, entendeu? Primeiro, eu vou estudar qual é a relação do design emocional com o produto que eu quero para entender qual é a base histórica ou o estado da arte que já tem por trás disso até então e depois vou desenvolver questionários aplicá-los utilizando o protótipo de algum produto para entender qual é o melhor design que eu posso obter para aquele produto que reaja que traga determinada emoção nas pessoas ou nos usuários daquele produto. Mais ou menos isso que eu expliquei na minha metodologia. Então, é meio que isso passo a passo de como chegar no ponto final no seu objetivo. Então, aqui é importante vocês saberem que na metodologia você tem que tentar escrever isso da forma mais bem detalhada em mais ou menos meia página. Alguns meninos do MECS também, meninos e meninas que eu conversei, falaram que escreveram mais na metodologia do que na parte da introdução. E tudo bem também, sabe? Se você conseguir fazer esse balanço, não teria problema. que a metodologia realmente é um ponto importante para você deixar claro que você já tem noção do que fazer. Sabe? Você não está cru em relação à pesquisa que você quer fazer. O que é um ponto legal também para quando o orientador que você deseja de determinada universidade for pegar seu plano de pesquisa para ler, ele também vai entender que você tem uma determinada capacidade acadêmica já, uma segurança acadêmica que vai permitir com que ele escolha você, sabe? Te aceite na universidade e tal. Então, é um ponto também. Continuando, descrever também dentro da metodologia o que você pretende fazer no seu tempo de pesquisa. Como eu comentei, no mestrado são dois anos e no doutorado são quatro anos. Então, tentar pensar mais ou menos no que será feito nesse seu tempo de pesquisa oferecido pelo MXT. alguns pontos que eu comentei aqui que podem entrar dentro da metodologia. Por exemplo, você vai fazer um estudo de caso? É a entrega de um produto? É um projeto de arquitetura? Exposição de produção artística? É uma orquestra? E etc. Isso são pontos gerais que eu quero que vocês pensem assim. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo de caso, qual vai ser o passo a passo para eu analisar aquele caso específico? E o que eu vou analisar nele? Como vai ser feita essa análise? Você já tem algum método em mente? Algum método estatístico? Algum método de análise química? Algum método de análise dentro da engenharia? Seja o que for, sabe? Se você já tiver isso em mente, melhor ainda. Um ponto que eu tenho que também deixar bem claro para vocês é o seguinte, esse ponto de pesquisa é para nortear você para a área de pesquisa que você quer entrar no Japão. Isso não quer dizer que ele é definitivo e provavelmente ele não será. Então quando você for para a universidade e já tiver contato com o seu orientador, esse plano de pesquisa vai mudar bastante. Então não se preocupe que isso vai ser dessa forma para o resto da sua vida durante a sua pesquisa. Esse era um dos medos que eu tinha e eu fiquei bastante feliz de saber que ele poderia mudar a qualquer momento porque é bom você estar aberto a mudanças já que as pesquisas avançam muito rapidamente e talvez o tema que você está propondo aqui no seu plano de pesquisa daqui a um ano já seja defasado. Então é importante sim que você esteja aberto a mudanças e entenda que isso vai acontecer também. Mais um ponto que eu deixei aqui na metodologia é explicar como pretende fazer os experimentos caso seja necessário fazer experimentos. Você vai fazer um questionário? Como esse questionário vai ser feito? você vai usar algum método específico de gerar questionários? Você vai analisar esses questionários como? E quais são os pontos principais para se analisar nesses questionários? Você quer analisar a emoção das pessoas? Você quer analisar a velocidade de um carro? Você quer analisar a velocidade de uma reação química para determinado material? Então deixa isso bem descrito também. O que evitar na sua metodologia? Por exemplo na minha pesquisa eu irei ler algumas referências selecionar o tema adequadamente e desenvolver minha dissertação. Tipo assim é uma frase só para descrever toda a sua metodologia que não cabe para o MECS pelo menos e eu acho que para a grande maioria das oportunidades que abram necessidade para um plano de pesquisa. então tenta detalhar a cada passo o máximo possível. Sempre se atentando para a quantidade de páginas que você está usando porque ó quatro pagininhas que você pode usar para o preço do MECS. Beleza? E se eu não me engano eu acho que para entrar no meu mestrado na RNB também foram quatro páginas então assim economiza. definir detalhes do plano de pesquisa com orientador no Japão. Isso não é bom que você escreva no seu plano de pesquisa porque é igual eu falei o seu plano de pesquisa vai ser quem vai abrir portas para você lá fora depois da primeira fase. A primeira fase é uma seleção feita aqui no Brasil ou no seu país de origem e a segunda fase é quando você vai ser selecionado pelos seus possíveis possíveis orientadores e universidades que você deseja entrar. Então esse vai ser um dos documentos mais importantes para eles lerem e saber o que você quer fazer ali sabe? Porque tem professores que talvez eles não estejam no mesmo ramo de pesquisa que você e através desse documento que ele vai saber disso. Então não escreva que você vai definir a metodologia só futuramente com o seu professor porque não isso está errado sabe? não vai rolar. Então não faça isso só faça detalhadamente como se você fosse fazer tipo assim semana que vem isso, entendeu? Mesmo que não seja certeza igual eu falei porque vai mudar mas escreva como se você já tivesse em mente cada passo que você precisa fazer não quer dizer que você precisa estar extremamente certo não precisa ser extremamente preciso em relação a isso mas é só para os professores e a banca que vai te avaliar na entrevista ou na documentação para inscrição aqui no Brasil entender quais o que você está pensando em relação à sua pesquisa beleza? Então em relação às referências tem uns pontos chaves aqui que eu vou trazer para vocês e que assim cara eu achei muito interessante isso porque eu acho que eu conversei com algum professor foi com uma amiga minha também que me ajudou a fazer esse meu plano de pesquisa que para quem não sabe eu tentei o MEXT outra vez tentei acho que uns seis meses depois que eu me formei em engenharia mecânica meu plano de pesquisa ficou uma bosta e tipo eu não passei por conta dele e aí minha amiga me deu umas dicas e tipo assim isso me ajudou bastante então algumas dicas que eu vou trazer para vocês em relação às referências também é que é importante vocês usarem as bases de dados em relação a artigos e pesquisas e uma das principais assim de mais fácil acesso é a Google Acadêmico ou Google Scholar em inglês e aí tem um ponto importante que é que no Google Acadêmico você já consegue pegar as referências de cada de cada texto que você tem já no modelo ABNT que é o que vai ser utilizado para você fazer esse plano de pesquisa pelo menos é o que a maioria dos consulados indica que você utilizar as normas da ABNT e as regras de citação também então tentem se atentar para esses seguintes pontos que eu vou dizer aqui as referências brasileiras nacionais que não sejam em inglês então evitem ao máximo usar referências em português ou em uma língua que não seja inglês ou japonês por quê? porque se você usa essa referência ela fica muito mais difícil da banca e do seu professor entender o peso da sua pesquisa e também entender se aquilo se aquela pesquisa e a referência que você escolheu é realmente verdadeira entende? e isso faz muito sentido porque por exemplo se eu pego uma pesquisa de um país lá tipo a China que está em inglês mas as referências dele são todas chinesas tipo sabe não tem como eu saber se aquilo que ele escreveu está sendo que ele escreveu naquele trabalho realmente é verdade isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre se preocupando em relação a isso das referências que são utilizadas então utilizar o máximo possível referências em inglês e japonês e se você quer usar um texto que é do Brasil produzido no Brasil que ele esteja em inglês então para ser conferido de forma adequada pela banca e pelo seu orientador também aqui eu deixei escrito embaixo que a referência ela toma mais ou menos uma página mas tome cuidado com isso também porque quando você vai escrever a sua introdução e tal e a sua justificativa às vezes você usa muitas referências e isso toma muito espaço também só que isso é ruim porque a gente tem pouco espaço igual eu falei são quatro páginas perigoso certo como você pegar a referência na norma ABNT pelo Google acadêmico ou Google Scholar você vai lá pesquisou no Google Scholar antes do que design emocional aí vai aparecer as referências e você gostou de uma delas aí vai ter tipo duas aspas ali no canto óbvio debaixo do título das informações daquele artigo e aí você clica nessas aspas que elas são de citação e aí vai ter esses três modelos aí ó que tá na fotinha MLA NBR 623 e APA tem outros modos ali que você pode copiar também mas esse da NBR é o da ABNT então você pode copiar ele e já usar lá nas suas referências que dá certo isso então agora os extras como eu comentei a maioria dos consulados eles indicam os da ABNT então vocês vão usar uma folha A4 Arial A12 espaçamento como é que é? acho que é 1,5 né 1,5 margem superior inferior 2,5 da direita 2,5 e da esquerda 3 centímetros eu não tenho certeza se essas margens são exatamente da ABNT que eu usava outra até mas é o que tá indicado no consulado do Rio de Janeiro se eu não me engano então podem usar isso aí você vai escrever o seu plano de pesquisa o seu research plan em inglês ou japonês porém tem alguns consulados que pedem que na primeira fase você entrega entrega o seu research plan em português ou então se você fizer em inglês e japonês ou japonês quer dizer que você entregue também a tradução em português desse seu research plan em Brasília eles só pediram em inglês então ok mas em outros consulados não então eu vou dizer daqui a pouquinho o que é a diferença dos consulados e quais que pedem ou não beleza mas assim de forma bem geral se você fizer em inglês ou japonês prepara a tradução que às vezes pode ser que precisa beleza dependendo do consulado atenção para esse ponto nunca plagiar beleza então nunca copie parágrafos de textos de referência em excesso ou ainda sem citar os autores ai Vitor meu Deus eu vou copiar esse parágrafo aqui e fazer uma citação direta de boa evita isso cara é um research plan só tem 4 páginas então evita ao máximo fazer esse tipo de coisa de citação direta assim tipo se for a definição sobre o conceito de sei lá do seu que você precise que seja assim tipo uma linha sabe uma linha e meia de citação direta e é isso cuidado tá porque senão pode ser mal visto e entender que tipo assim ah você só pegou ali um monte de referência saiu copiando recortando pedaços dele e colando sabe tipo usa também sua criatividade para escrever desenvolver essa pesquisa bem bonitinha porque o seu plano de pesquisa para o Next ou para qualquer outra bolsa que você vai conseguir é um dos documentos mais importantes então se você não dedica tempo atenção e qualidade para fazer isso você vai ficar para trás eu não estou querendo dizer que esse é o único critério para você ser selecionado mas tem um peso muito importante e eu digo isso porque eu reprovei da outra vez para o conteúdo dele entendeu tá é outro ponto não grantei nenhum documento do Next todos os documentos que você foi entregar na inscrição eu trouxe esse ponto agora porque eu não coloquei ainda em nenhum vídeo eu achei que era muito importante também falar isso antes já que eu estou falando do plano de pesquisa e ele é um dos documentos que você vai entregar inicialmente para a inscrição então não grampeie se você quer deixar divididinho separadinho porque sei lá sou virginiana eu gosto de separar as coisas e organizar coloca um clips entendeu que aí você não fura nada não estraga o papel e separa do seu jeito como é que eu fiz coloquei post-its separando cada sessão e botei um clipzinho segurando todo mundo mas cada um tem o seu jeito bem virginiano de organizar as coisas então é isso se você não quiser organizar só pega tudo na ordem dos documentos que eu já disse aqui em algum post meu tem um post no meu feed falando dos documentos da pós-graduação e da graduação sempre coloque na ordem que está no consulado ou na embaixada tipo assim isso vai facilitar horrores e você não vai ouvir tipo gente reclamando no seu ouvido depois porque se você chega lá tudo na ordem errada eles vão ficar meio indignados com você sabe sendo que está escrito lá no site leve na ordem então leva na ordem é isso é segundo depois do ponto extra eu acho que agora são as diferenças entre os consulados então é isso vamos lá diferenças entre os consulados em Curitiba eles pedem que seja entregue em inglês o japonês mais a tradução então são dois documentos em relação ao research plan que você vai ter que entregar não é necessário a folha de rosto ou uma capa e não tem número mínimo ou máximo de páginas olha só que coisa boa só em Curitiba isso acontece tá gente então quem for de lá parabéns boa sorte arrasou mas mesmo assim não faça muito embromation tá bom faça um research plan que seja claro conciso e que dê para entender todos os pontos que eu mencionei aqui talvez tem alguns pontos que eu não tenho mencionado talvez mas aí eu espero que essas dicas ajudem vocês a se nortearem e escrever esse plano de pesquisa tá vamos lá em São Paulo eles exigem seis páginas com todos os itens acho que é foi o que eu acho que foi o que eu peguei do consulado se vocês puderem também confiram o site dos consulados ou embaixada tá bom tô colocando aqui o que eu pesquisei pode ser que eu tenha errado também sempre confiram por favor sempre tá bom tipo não confia ai fulano disse isso no canal dele no instagram e tal gente eu disse mas a minha referência é o site da embaixada dos consulados então confere principalmente os meus primeiros vídeos que eu não tava olhando o site dos consulados tipo pra conferir cada diferença e eu tava baseando somente no da embaixada que foi onde eu fiz minha inscrição então podem haver sim diferenças como tô mostrando aqui agora então sempre confiam tá tipo poxa velho você tá querendo muito uma bolsa no Japão não tenha preguiça sabe faz as coisas bem feitinho porque vai valer a pena cada suorzinho que você tá dedicando em fazer preparar os seus documentos bem feitinho fazer tudo com antecedência se organizar sabe tirar as dúvidas enquanto você pode comigo com outras pessoas que tem canal que tem instagram e tão tentando ajudar nesse lance do max sabe tenta também ligar no seu consulado as pessoas estão dispostas a responder entendeu então vale a pena vocês se dedicarem em relação a isso é continuando nossa senhora eu fico cortando demais né então em São Paulo são seis páginas com todos os itens o que eu quero dizer todos os itens é já contando referência capa eles pedem a primeira fase só em português e na segunda fase você vai entregar inglês ou japonês mas aí rola aquilo que eu falei ah escrevi já em inglês tudo bonitinho então você leva também a tradução em Belém você vai ter quatro páginas que é igual ao Brasília só que a referência é facultativa e aí eles tem lá também um modelo de documento pra preencher então enquanto os outros você faz lá no Word do seu jeito utiliza na BNT pro Belém você já vai ter que preencher um documento que ele vai ser o definitivo já pra segunda etapa também então você vai pegar esse esse arquivo esse modelo de documento que tá lá no site do consulado de Belém e preencher ele do jeito que eles estão deixando lá se indicando fazer beleza outros lugares DF e Manaus são bem parecidos são iguais por isso que eu botei igualzinho então aqui eles pedem quatro páginas com todos os itens mas não tem capa beleza eu acho que em São Paulo tem capa por isso que são seis páginas tá mas aí vocês confiram direitinho também porque eu posso ter errado como eu acabei de falar então quatro páginas com todos os itens incluindo já a referência os documentos definitivos são enviados somente na segunda etapa então aqui vocês não precisam se preocupar com o modelo de formulário definitivo beleza na segunda etapa eles vão te mandar se você for do DF ou Manaus eles vão te mandar todos os formulários pra você preencher novamente entregar numa data estipulada por eles já no Rio de Janeiro são três páginas sem contar a capa e referência ou seja a sua capa você faz lá uma página e sua referência pode ter uma, duas, três páginas sem problema a primeira fase é em português ou você entrega em inglês e japonês mais a tradução não podem ter poucas linhas ou excesso de linhas no plano e também não pode ter um plano não pode não ter um plano então assim isso não ficou muito claro pra mim mas a minha interpretação desses pontos que tem lá no Consulado do Rio de Janeiro é que eles não dão quer dizer o máximo são três páginas certo mas aí você não pode fazer em tão pouco espaço também sabe tipo só uma folha com três sei lá com três parágrafos e acabou esse é o meu plano de pesquisa não assim também é muito pobre ele pede aí que seja tipo assim três páginas e é isso não pode ter mais de três páginas e também não pode não ter um plano ou seja não pode você simplesmente não deixar claro aquela estrutura que eu deixei aqui explicado pra vocês então é preciso que tenha uma introdução que tenha a justificativa objetivos metodologia e as referências é isso agora só checar aqui então a estrutura padrão que eu expliquei pra vocês em relação ao plano de pesquisa do MECS é essa nome completo tema de pesquisa introdução desenvolvimento com objetivos e justificativa metodologia e referências foi basicamente isso que eu que eu trouxe aqui pra vocês nessa live e eu espero que tenha ajudado assim a esclarecer vocês em relação ao que fazer pro seu plano de pesquisa ou como fazer ele ok?